Música Ao vivo? Aos vivos e a cores, meu muito boa tarde pra você Do segundão, do segundasso, do segundo ano de aço da tarde Alô você navegante, tripulante dessa nave chamada Canal Educação É, estamos aos vivos direto do Estúdio 2 Hoje é dia 7 do 11 de 2022 Alô galera de Do Inocencio, alô você de Pajiu, alô tia Marlene Costa De Boa na Lagoa, aqui quem vos fala Tio Flávio Coelho, cabocular das cambroenga do sertão Ê, bicho catingueiro, bicho caipira, catingueiro do mato, da roça Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, viu Olha galerinha, alô você de Pimenteiras, galera de Pimenteiras Hoje a temática é o processo da independência dessa terra Tupiniquim Ora, se nós vimos na semana passada a independência dos Estados Unidos, do Zéuá Agora vamos ver a independência dessa terra linda Dessa terra Brasílis Vamos romper com Portugal e deixar a pátria mãe e caminhar com as nossas próprias pernas É o cenário da aula de hoje De Boa na Lagoinha Lagoinha é um povoado lá de Coronel José Dias De Boa na Lagoa Vamos lá Deixa eu pegar minha canetinha Aos vivos É sobre o cenário da independência do Brasil Nós vamos dar uma pincelada nesse cenário com os eventos que ocorreram também no século XIX Dezoito Dezoito Tá aí eu vim lá do sertãozão Vim lá das Cambruengas Eita rapaz Antes de a gente fazer o rompimento Nós tivemos tentativas de rompimento Antes de a gente romper com Portugal Emancipar-se da pátria de Lisbona Nós tivemos as tentativas e elas foram as revoltas Separatistas Porque pretendia separar o Brasil de Portugal Tinha a pretensão de separar nós e nós e nós de Lisbona Eu coloquei aqui o cenário das nossas revoltas separatistas A Europa, a Inglaterra vivia a sua revolução industrial E precisava de mercados Por isso que você vai ver a Inglaterra meio que metida aí No cenário da independência da América Latina Não dos Estados Unidos Porque os Estados Unidos se tornaram independentes deles, ingleses E se tornaram um exemplo para nós Eles eram colônia Pegarem armas Rompendo o condomínio metropolitano Ali eram dos sinais que o sistema colonial estava em crise Uma colônia Na verdade treze colônias Se tornando independentes da metrópole O sistema colonial começaria a ser questionado E as nossas revoltas separatistas Demonstraram essa insatisfação aqui dentro Esse mal estar Notadamente Portugal arrocha 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 A derrama Os impostos arbitrários A proibição de o Brasil ter indústria Ter manufatura O alvará Que a dona Maria I Promulgou lá em Portugal Proibindo que nós tivéssemos qualquer tipo de indústria Era duro Mas aqui chegavam as ideias ilustradas Iluministas De liberte De liberdade E era um pouquinho o avanço do mundo burguês Chegando aqui também Notadamente Se fala de avanço do mundo burguês Lembra da temática da Revolution François Que resultou na queda de um rei absolutista Queda de um rei absolutista E nós vamos pretender também Fazer aqui uma república Então tá aí pra você o cenário das revoltas separatistas E eu tô colocando esses três aspectos últimos Nós não tínhamos autonomia As leis vinham de Porto Cale E as nossas elites estavam salivando pelo poder É galerinha As nossas elites estão dizendo Eu quero me libertar Da tutela de Portugal Olha essa galinha dos ovos de ouro Era o Brasil Mas os ovos de ouro iam pra onde? Porto Cale As elites estão doidinhas por esse ouro aqui também Olha E por quebrar essas algemas Essas amarras Que nos mantinham presos ao domínio De Porto Cale De Portugal Perfeito? Então tá aí um cenário alienígena Um cenário europeu Que vai influenciar, claro Nós Aqui Para fazermos a independência Em relação a Portugal É o cenário favorável Às revoltas Então nós vamos ver essas revoltas Hoje Aí lembrar que aqui é o Brasil Vou puxar aqui Nós éramos a colônia E aqui é Porto Cale Eles eram a metrópole E essa relação Às vezes você chama Monopólio Comercial Você chama Pacto colonial Ou chama Exclusivismo Mercantil Mercantil Exclusivismo de mercado É Trazendo pra upia E eis Meus pimpolhos Minhas príncipas Só quem podia fazer comércio Com o Brasil Era Porto Cale Isso era péssimo Péssimo Por quê? Olha aí Porque nós éramos forçados A comprar os produtos Que vinham de lá Caros Mais caros Éramos proibidos De produzir aqui E concorrer Com os que vinham de lá E éramos obrigados A vender Esses gêneros Aqui É Pau Brasil Algodão Café Açúcar No Piauí Eles vendiam Celular pra nós E nós pagava Com banana A preço de banana Não era muito Era caro Porque o celular Vinha da Inglaterra Haja visto Que Porto Cale Não tem indústrias É Então esse é o cenário Que a gente quer romper Perfeito? Olha a fiscalização Deles sobre nós Dos Portugas Sobre nós E a nossa Exclusão De certos Poderes Aqui na América Era 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 patente Era visível Como os Portugas Ocupavam Os Postos Mais Elevados Da Administração Colonial Olha a exploração Do ouro Aqui Olha o ouro Uhul Olha o ouro Uhul Alcançou um pico Aí depois da década De 50 Ele começa a escassear A diminuir A diminuir Uhul Vai cair Olha a Inconfidência Mineira A Inconfidência Mineira Ocorreu no cenário Inconfidência Mineira Ocorreu no cenário De crise Da exploração Do ouro Mas lá em Portugal Ribeiro Gonçalves Eles não estavam nem aí Eles não queriam nem saber Eles achavam que nós Estava só negando impostos A população Cresceu Sobremaneira Deu pra ver Nesse intervalo De 100 anos E claro Você está vendo que O ouro Deu uma queda E o açúcar Tinha dado uma queda E vai cair E vai cair Depois superado Pelo café Então você está vendo aí Que o cenário Que a gente tinha Desse final do século 19 Aqui é um sinal De crise econômica Coloquei nós aqui Aqui é a colúnia Aqui é a colônia Havia um boom populacional Um mega crescimento Da colônia Que a população Era mais maior Do que Porto Cali Então em 1701 A colônia A nossa população Era de 300 mil habitantes Em 1801 Um século Era 3 milhões E 300 mil habitantes Era maior do que Porto Cali Não tem justificativa Nós maior Com mais economia Produzindo mais riquezas Ser submissos a ele Não vai dar certo Dois Intensificava um mercado interno Principalmente porque passava a ter uma dinâmica Mar maior Não existe mar maior Mas nós cria Havia contatos maiores Entre as várias áreas do Brasil Principalmente para a região das minas E eu coloquei E eu coloquei Nós diversificamos a pauta da produção E da exportação O açúcar Continua sendo o carro-chefe O algodão Cacau Tabaco Couros Café Ouro Ah papai Nós tinha produto demais E surgiam novos Novos centros Comerciais De peso econômico São Luís exportava Muito algodão O Rio de Janeiro Era a capital Agora Desse território português Da América portuguesa E Portugal Vivia submissa Ao tratado de Methuen É um N no final Methuen Tratado de panos e vinhos E aí Portugal Dependia de nós Por causa do ouro E pagava a Inglaterra Os tecidos Com o ouro Do Brasil Notadamente Aqui vai ser mantida A escravidão E mantido o tráfico Viu galerinha Porque o tráfico Negreiro É o que alimentava A escravidão O tráfico Negreiro Garantia lucro Aos comerciantes Portugueses E aos envolvidos No negócio Aqui no Brasil Também É Vão acabar o tráfico Vale nada Região das Minas Mão de obra Predominante Escravizados Perfeito Escravizados Podemos passar Polvo Alô você De São José Do Peixe Galera De Ribeiro Gonçalves Boa tarde Ribeiro Gonçalves Meu irmão Trabalha aí Em Ribeiro Gonçalves No Banco Do Brasil Alô Pimenteiras 3 e 5 Pajeú Galera De Pajeú De Dom Inocêncio Terra boa Dom Inocêncio Vou passar Vou passar Vou passar As duas Mais conhecidas Revoltas E geralmente Aquelas que a gente Faz um paralelo Principal São essas duas Apresentadas Aí na tela A Inconfidência A Inconfidência Mineira E a Conjura Baiana Tio Eu peguei uma questão E lá não chamava Conjura Baiana Chamava Revolta Dos Alfaiates Revolta Dos Alfaiates Ou dos Búzios Que ocorreu onde? Na Bahia E a Inconfidência Mineira? Nas Minas Deu pra ver aí? Nas Minas Eu coloquei assim A Mineira Era Elitista Tomás Antônio Gonzaga Padre Rolim Pessoas Ricas De posse E a Baiana É mais Popular É A Baiana É mais Popular Perfeitinho Dois Os mineiros Sendo elite Vão manter a escravidão E os baianos Por ser um movimento Que haviam Libertos Escravos Mais pobres Defendia o fim Da escravidão O exemplo Da Inconfidência Mineira Era a independência Das treze colônias Dos Estados Unidos Que foi liderada Por uma elite E manteve A escravidão Olha Vimos na semana passada Que os Estados Unidos Se tornaram Independentes Da Inglaterra Mas Mantiveram A escravidão Isso é importante E o exemplo A Baiana A Baiana Ela é mais Transformadora Abolir a escravidão Os privilégios Os preconceitos E a mineira Ela é mais Moderada Vai manter a escravidão E os privilégios A mineira Tem o caráter De eliminar O sistema Colonial E a Baiana Uma proposta De transformação Social Transformação Social Já estou colocando Para você Lá embaixo Ficou apagadinho Mas Na mineira Resultou na repressão E na morte Do Tiradentes E na Baiana Vai resultar Na morte De dois soldados E dois Alfaiates Por isso o nome Revolta Dos Alfaiates Esse é um geralzão Diferenciando Elas duas Agora Veja Eu coloquei Que os dois Movimentos São separatistas Que eles Estão imersos No cenário De crise Econômica Contra Os abusos E o arrocho De Portcala De Lisboa Eles Vêm falando De proclamar Uma república Com influência Das ideias Iluministas Tendo exemplos Alienígenas Como nós vimos O exemplo Dos Estados Unidos Na mineira E da revolução Francesa Na baiana Notadamente As duas Foram Brutalmente Reprimidas Pelo estado Português E elas Nem chegaram A sair Do papel Isso é importante Saber Porque nós vamos Ter mais uma Outra revolta Separatista E essa outra Vai Sair Do papel Ah papai Meu rei Deixa um real Na tela aí Para os alunos Fazerem o print Desse slide Que eu demorei Muito Para elaborar Tudo bem E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beleza galera de Doi no Sense, beleza você de BGR, Baixa Grande do Ribeiro Olha, eu coloquei primeiro uma medida proibitiva É, nós éramos um mercado exclusivo de Porto Cala Porque não podemos instalar fábricas no Brasil Ora, para continuar comprando os produtos fabricados em Porto Cala Ou vindos de Portugal Opa! E aí além dessa ó proibição Aí é o Alvará de 1785 Havia ainda Derrama, senhor Derrama, senhor Derrama Sobre Portugal, ouro do Brasil Era um imposto Era um imposto Arbitrário Sobre os impostos Atrasados na região das minas Que será que é isso? Sei lá Mas se vê lá de Portugal Não é coisa boa Não Tá aí a famosa Famigerada Derrama Resultou aí Na Inconfidência Mineira A morte do Tiradentes E a Conjura Baiana Eu peguei Conjura Baiana E lá além do nome de Revolta Dos Alfaiates Em Salvador se chama também de Revolta dos Búzios É Dos Búzios E Revolta dos Argolinhas Notadamente Parte dos envolvidos usavam Colar de Búzios E Argolas Eram elementos da indumentária De origem afro-africana Foram executados Dois soldados E dois Alfaiates Por isso o nome Revolta Dos Alfaiates Vamos para essa questãozinha aí Olha Tem duas questões aí Em sequência Eu vou querer a participação Do nosso alunado Por favor E você que está aí Nos nossos polos Digita aí no teclado A resposta que você achar correta A falta de consciência ideológica Não invalida o significado do movimento Era um sintoma da desagregação do Império Português A coroa portuguesa Bem o sentiu e tentou Com um castigo exemplar Um castigo exemplar Deter a marcha do processamento histórico E impedir pelo terror Que seus domínios seguissem o exemplo da América inglesa Seguiu o exemplo da América inglesa Era o exemplo dos Estados Unidos Refletia por um lado Os impulsos de um povo Um povo que tomava a consciência De que era explorado Suas particularidades e suas possibilidades Esse sentido A gente pode dizer que ela tem um verniz Um tanto nacionalista O texto descreve Uma realidade que pode ser associada A uma revolta Identifique-a Questão muito boa Questão da UEL Universidade Estadual de Londrina 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 Ok, ok, meus pimpolhos, só faltou a resposta, só faltou proposta de resposta. Vamos lá, galera de Ribeiro, de São José do Peixe, boa tarde São José do Peixe, boa tarde Urussuí. Olha, o castigo exemplar é imputado à figura do Tiradentes. E o movimento que teve o castigo exemplar do Tiradentes, influenciado pelo exemplo dos Estados Unidos, ele vai ser chamado de Inconfidência Mineira. A Guerra dos Farrapos vai ser muito tempo depois, olha, vai ser em 35 até 45 no Segundo Reinado. A Revolta dos Alfaiates foi em 98, a Revolução Pernambucana vai ser em 17 e a Confederação do Equador vai ser em 24. Perfeito? Portanto, a alternativa correta, letra A de Aprovados. Vou para dois, tem mais uma questãozinha. Essa é do Enem, olha. O que ocorreu na Bahia em 1798 é a conjura baiana. Ao contrário das outras situações de contestação política da América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento de ser subordinação da colônia ao Império. Império Lusitano, ao contrário do que se deu em Minas Gerais, na Inconfidência Mineira, a Revolta Baiana avançou em outros aspectos. Eu gostei desse texto, porque ele está fazendo um comparison da conjura baiana com a mineira. A diferença entre as sedições abordadas no texto encontrava-se na pretensão de que há uma diferença entre a baiana e a mineira? Há sim. Em que... É o que o autor quer que você identifique, galerinha. Em que, meus pimpolhos? Em que, o russo e... Alô, galera de Pimenteiras do Pi. Em que? A diferença entre a Inconfidência Mineira e a Baiana se dava em que? É o que pergunta. Extinguiu o absolutismo monárquico? As duas pretendiam. Inclusive, as duas pretendiam... Proclamaram uma república. Então, não é uma diferença. É algo em comum entre elas. Suprimir a propriedade fundiária. Olha, não há um relato direto de que a conjura baiana tem a pretensão de acabar com o latifúndio. Elas pretendiam acabar com o domínio metropolitano? Sim. Mas ele quer uma diferença. Olha. Elas falavam em eliminar a hierarquia militar? Não. Agora. Sobre a abolição da escravidão, havia uma diferença? Sim, porque a mineira pretendia manter a escravidão e a baiana pretendia abolir a escravidão. Daí a alternativa correta ser letra B de bonitinha. B de bom aluno. Deixa eu ver. Alô, Ana Cristina Leite. Boa tarde. Tio, aqui é a escola Antônio Costa. Fica na zona rural de Uruçuí. Eu tive o prazer de ir algumas vezes, Ana Cristina, em Uruçuí. É uma cidade que teve uma transformação muito grande de 10 anos para cá. A cidade deu uma melhorada substancial. Na visão mesmo. Está mais bonita, mais organizada. E fui banhar lá no Uruçuí preto. A água é fria doida, meu mano. Show, viu? Como é um município grande, o município de Uruçuí é muito grande. Muito grande mesmo. Provavelmente, galerinha, essa escola, a escola Antônio Costa, deve ficar longe da sede. Longe do centro da cidade. O Piauí tem essa dilatação geográfica grande, né? E, às vezes, os municípios também são muito grandes. E para poder você ter educação lá, às vezes, na escola no interior, que o alunado, por direito, tem direito a ter a educação, evidentemente, fica difícil. E o canal da educação tem ajudado a romper essas fronteiras, né? Então, galerinha, é letra B de bonitinha na questão de número 2. Visto isso, vou passar. Família Real Portuguesa no Brasil. Olha aí. Eu peguei uma questão e lá chamava período joanino. É a mesma coisa. Eu peguei a questão e chamava período joanino de Rones. É a mesma coisa, viu? Mesma coisinha. A família Real vai vir para o Brasil. E um dos fatores foi o cenário de disputas que havia na Europa. Então, eu peguei esse mapa. Você já está vendo aí o centro dele em Lafrançois. Ah, deixa eu botar bem aqui, ó. A França era governada por um cara chamado Napoleão Bonaparte. O Popô. E esse Napoleão Bonaparte pegou os tentáculos e expandiu os domínios franceses. Ah, repiula. Depois ele vai tentar conquistar a Rússia. Mil de nós. Mas ele montou um exército muito forte, muito poderoso e ameaçador por Uruçui. Mas a potência maior do mundo era a Inglaterra. E a Inglaterra é uma ilha. E desde terra-idade até hoje, os ingleses têm uma importante e forte marinha de guerra e mercante. É a questão de sobrevivência do país, de soberania deles. Pois o Napoleão entrou de rota com a Inglaterra. Fatality aos ingleses. Fatality aos ingleses. Foi, foi. Mas nós vamos ver o cenário dessa guerra. É uma disputa entre a França do Napoleão e a Inglaterra, que era uma potência industrial. Eu vou dizer para vocês, já que o Napoleão tentou vencer os ingleses numa batalha naval. Mas não conseguiu trafalgar. A Inglaterra venceu. No ano seguinte, o Napoleão decretou o bloqueio continental. Que é o quê? É um embargo comercial. É uma proibição de os países da Europa continental fazerem comércio com a Inglaterra. Inge, Maria. Tio, qual era a ideia do Napoleão? Quebrar os ingleses. Forçar os países europeus a fazer comércio com a França. Deixar a Inglaterra de lado. E Portugal? Caler, Portugal era um país frágil, dependente, decadente dos ingleses. Já fazia um século, olha. Agora está copiado, correto. Já fazia um século que Portugal estava submissa aos interesses ingleses via o tratado de Métuin. Panos e vinhos. E o Dom João? Não, não sei se vou ou se fico, se Deus quiser, quero ficar com você. O Dom João, que era o príncipe regente, ainda não era o rei, viu? O comandante de Portugal ficou em cima do muro. Porque o seu maior parceiro comercial e fornecedor de produtos era a Inglaterra. Mas o Napoleão disse que quem desobedecesse ao bloqueio, ele ia lá e ia dar uma palmadinha na bunda do cara. Aí, rapaz. Pois a França fez um acordo com a Espanha, tratado de Fontainebleau. A França fez um acordo com os espanhóis. Ei, Espanha, eu quero ir lá em Portugal, dar uma taca no Dom João. Tu deixa? Deixa sim, deixa sim. Tá aí as tropas francesas do general Junot. Tu, 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 tu. Invadiram Portugal, entraram em Portugal. E aí, o Dom João tinha feito um acordo com a Inglaterra, de os ingleses protegerem o Dom João, a família, real e companhia. E abandonar Portugal, e Dom João foge. Covarde, covarde, deixou o país sem rei. E esperto, né? Porque passou a perna no Napoleão. Fugiu de Portugal com o auxílio dos ingleses. Dos ingleses. Então, esse cenário aí é o cenário da vinda da família real para o Brasil. A gente costuma dizer que aí é o pontapé inicial da nossa independência. Eu vou deixar um real na tela aí, por favor. E aí, o Dom João. E aí, o Dom João, que é só um real na tela. E aí, o Dom João. E aí, o Dom João. E aí, o Dom João. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Naquela forma que a gente tem na interpretação do Dom João Que ele era assim, meio vacilão, né? Posso? Posso? Aí as tropas francesas invaderam Portugal É, velho Mas antes, veja que o Dom João vai vir para o Brasil Notadamente, não havia uma colonização portuguesa no continente africano Mesmo havendo colônias portuguesas Mas elas basicamente eram entrepostos comerciais, militares Ou de fonte de fornecedoras de escravos Angola, Moçambique Então é a colônia mais importante de Portugal De longe era o Brasil Criaram um poderoso império lá no Brasil Donde se volte a reconquistar o que possa ter perdido na Europa Prestígio, reconhecimento e poderes Veja que essa mensagem de um ministro do rei de Portugal É de antes da família real vir para o Brasil Então já havia no Piauíês Alguma pretensão lá De eles trazerem a sede da corte do reino de Portcala Para essa terra topiniquinha Eita, rapaz, vamos passar Agora eles vão vir na marra, olha Eles vão vir na marra Por quê? Porque o Dom João desobedeceu ao bloqueio Foi Desobedeceu ao bloqueio O que é desobedecer ao bloqueio? Continuou comprando produtos ingleses Continuou comprando produtos ingleses Aí, olha Ocorreu a invasão de Portugal pelas tropas francesas E o Dom João pegou os panos de bunda Bora, amanhã, junta os panos de bunda aí Bora, 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 bora E mais 15 mil portugueses A fina flor A nata da sociedade de Portcala Vão para o Brasil Por que o Brasil? Porque de longe nós somos a melhor parte de Portugal Nós somos o filé mignon A melhor parte de todo o império português Era ela do Brasil O que é que nós tínhamos? Açúcar, algodão, café, cacau, couro, tabaco, ouro Olha, nem pinca de produtos, galerinha Pinca E você já viu a população aqui, ó Portugal tinha 2 milhões de habitantes Nós tínhamos 3.3 milhões Então a ideia do Dom João era Salvar o império português A coroa e a cabeça dele Notadamente ele está perdendo a pior parte do império português Que era Portugal, viu? A mais fraca economicamente Que era Portugal Então ele abandonou o país Veio de lá com a família Com a nobreza, o alto clero Mas deixou o país acéfalo Sem cérebro Cérebro Sem comando E aí com os acordos com a Inglaterra Que ele fez para que os ingleses trouxessem o rei em segurança Estabelecia que o comércio brasileiro seria aberto aos interesses ingleses Ah papai A corte muda para os trópicos E nós vamos ter intensas transformações aqui no Brasil De novo Intensas transformations aqui galerinha Perfeito Alô professora Maximiana Lá na cidade de Uruçuí Professora mediadora Maximiana É um nome de origem latina Maximiano Maximus É um nome de origem latina Romana Viu Maximiana E aí com o bom É um nome de origem latina E aí com o Perfeito, perfeito, perfeito. Olha, galerinha, tô mostrando a imagem já do Dom João aqui no Brasil, essa moça muito bonita aqui, a Carlota Joaquim, que é o Dom João, ali é a Carlota, a bicha era feia e mais feia do que bater em mãe, viu? A bicha era feia, não, feia era outra bicha malaninhada. É, primeira medida, assim, tá mostrando imagens, a corte chegando aqui no Brasil, a família real, numa boa, numa nice, eles saindo de lá, chegando cá. Saindo de lá no dia 29 de novembro, passaram primeiro em Salvador, em janeiro, dia 8, o Dom João vai fazer o decreto da abertura dos portos às nações amigas em Salvador, depois vai pra o Rio. Pergunta do meu amigo Adriel, tio, o Brasil vai lutar com a França? É, Adriel, não exatamente, viu? Mas quando o Dom João chegar aqui no Brasil, e você vai ver daqui a pouco, ele autorizou que tropas luso-brasileiras invadissem a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa, Caiena, que é a capital de lá, se tornou do Dom João por um certo período. Depois ele devolveu, viu? Depois ele devolveu. Primeiras medidas do Dom João, decreto de abertura dos portos às nações amigas. Desse slide que tá a sua tela, essa parte que eu vou pintar é a mais importante. Decreto de abertura dos portos às nações amigas, que o Brasil estava franqueado, permitido que seus portos fizessem comércio com nações amigas de Portugal, era a Inglaterra. Então vai iniciar um longo predomínio comercial dos ingleses, longo predomínio. E acabou o domínio de Porto Cali, deles lá sobre nós. Acabou? Acabou, velho. O Dom João revogou aquele alvará assinado pela Dona Maria, que proibia nós de ter fábricas. A ideia dele é estimular manufaturas aqui no Brasil. Criou o Banco do Brasil. Até porque Porto Cali está ocupado pelas tropas francesas. E criou a Casa da Moeda. Até porque Porto Cali estava ocupado pelas tropas francesas. Não dava pra fazer dinheiro lá e mandar pra cá, né? É. E com a Inglaterra, o Dom João selou uma amizade que vai ser muito prejudicial aos interesses daqui com o tempo. Olha, primeiro, ele estabeleceu uma nova tributação. Uma nova tributação. Se o produto viesse pra cá de qualquer outro país, pagava 24% de imposto sobre o valor da mercadoria. Se viesse de Porto Cali, pagava 16% de imposto. E se viesse da Inglaterra, pagava apenas 15% de imposto. Ah, papai! Os ingreis vão se esbaldar aqui, galerinha. Os ingreis vão dizer, Dom João, I love you, chuchu, Dom João. Dom João, tu é nosso brother, Dom João. Tá abrindo o comércio brasileiro pra nós. Então, inicia um predomínio comercial inglês que perdurou por um século, mais ou menos. Perfeito? Deixa eu passar o slide. Tá aí o fim do pacto colonial. Haja vista que o Brasil pode fazer comércio diretamente com a Inglaterra. Sem precisar de um intermediário. Sem necessitar de um intermediário, como era outrora. Agora não é mais. Meu amigo, vai ser deveras importante isso daí. Vou passar. Tá aí a presença de navios estrangeiros no Brasil. Onde lê-se navios estrangeiros, era predominantemente ingleses. É, papai! Nós vamos substituir 300 anos de subserviência a Portugal por 100 anos em relação à Inglaterra. Ah, e o Dom João chegou no Brasil e trouxe 15 mil pessoas. 15 mil. Parte considerável desses portugueses que vieram com o rei, era a alta nobreza lá. Eram condes, duques, marqueses. Era o alto clero. Mas eles tinham seus negócios, vinícolas, produzia azeite de oliva, tinham seus afazeres, seus negócios. E aqui? Aqui não tinha nada pra fazer. Mas o Dom João criou. Meimundo de repartições e ministérios. Meimundo. Pra garantir empregos pra eles. Ministério dos Estrangeiros. Não existe o U não, viu? E tá faltando um N, ó. Vários ministérios, repartições, negócios do reino, de guerra, conselho de estado, da corte no Brasil, o erário régio, arquivo militar, desembargo do passo, conselho de fazenda. Meu amigo, era muito emprego. Muito, muito, muito emprego. Ora, vieram 15 mil portugueses. Então vai ser criado aí, no mínimo, uns 3 mil empregos do dia pra noite, viu? Notadamente, galerinha, são empregos públicos, mas o rei é como se fosse dono desses empregos e fizesse com eles o que quisesse. É, quando o governo, quando o indivíduo se utiliza da coisa pública como se fosse privada, você vai chamar patrimonialismo. Olha a curiosidade que eu coloquei aí pra você. Aspones. Eu vou pedir a galera lá de Uruçuí pra pesquisar o que é Aspones. Meu amigo Adriel. Alô, Ana Cristina. Lá em Uruçuí. Pesquisa aí, Ana Cristina. O que eram os Aspones? Aspones. Alguém mandar resposta aí. O que eram os Aspones? Curiosidade do dia, viu? Curiosidade do dia. O que eram os Aspones? Aspones. Quero que seja bem feliz, junto com eu, sou do rapaz. Alô, São José do Peixe. Alô, galerinha, logado, ligado, aos vivos e a cores. Alguém viu o significado de Aspones? É, eu vou me adiantar então, galerinha. Como o Dom João trouxe esse tanto de gente de lá pra cá e não havia a fazeres pra eles, ele criou um bocado de emprego, que eu tô colocando aí pra você, ó. O Caba ganhava muito bem. O Caba trabalhava muito mal, quando trabalhava. E no final do mês, o Caba tava lá com o real na conta dele, velho. Sabe o que eram Aspones? Era o apelido dado pelo povo brasileiro. É a crítica do povo brasileiro aos trabalhadores que ganham muito e fazem nada. ou pouco, eles diziam que esses portugueses formavam uma associação. Nenhuma? Ah, papai! Seria hoje, sabe o quê? Os Marajás. Seriam hoje, sabe quem? Os Marajás. Ou então, aquele cara que é funcionário da prefeitura, mas tá lá na capital, fazendo curso de Direito, de Medicina. É, ele é um Aspone. Ele tem um alto salário, mas ele não vai nem bater o ponto. Ah, ainda existem isso? Existem, galerinha. Veja como o brasileiro, desde aquela época, tinha, assim, uma criticidade muito profunda e percebeu os erros e a imoralidade das coisas. Aspone, significa, do dicionário ponto com, pessoa cujo ofício é inútil, quem exerce um cargo desnecessário e não possui função determinada nem definida. É um emprego de fachada. É uma função ou cargo sem serventia nem utilidade. Ah, é um Aspone, viu, velho? Eita, rapaz. Alô, Adriano Borges. Boa tarde, meu amigo Borges. Aí, o Dom João inicia o predomínio em inglês. Por que que inicia? De 1500 até a abertura dos portos, foi um predomínio dos portugueses. De 1808, decreto da abertura dos portos, até o início da Primeira Guerra Mundial, vai ser um predomínio desse país, a Inglaterra. De 1914 até 2007, foi uma preponderância comercial dos Estados Unidos. E, de 2007 para 2022, tem sido uma preponderância dos Made in Shine. Ah, tem sido uma preponderância dos Made in Shine. Por isso que aí na sua sala, tem muita coisa Made in Shine, galerinha. Provavelmente a televisão que você assiste, ou o celular. É. Eu coloquei. Naquela época, nós comprava o que dos ingrês? Tecidos, espelho, piano, cerveja, carteira de bolso. Patins de gelo? É. Pra surfar nas gostosas praias brasileiras. Casaco de pele? É. Pra curtir o quente verão do Nordeste. Eita, rapaz! Nós comprávamos isso dos ingrês, por quê? Porque era fácil comprar. Porque o imposto era muito barato. Porque tá tendo a preponderância deles, ingrês, aqui, sobre nós. É. Show, não é não? Show, show, show. Beleza, beleza, beleza. Deixa um realzinho na tela, meu rei. Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Consegui um favor do rei, favores do estado, consegui os títulos de nobreza, e o rei era de origem divina, o rei era de origem divina na interpretação daquela época. Aqui é a Carlota Joaquina, aqui provavelmente é o Dom Pedro I e aqui a dona Leopoldina. Então, está aí a famosa sessão do beija-se filas quilométricas para ir beijar a mão do rei. Havia isso? Havia. Nós estamos encerrando a gente vai para aqueles três minutinhos e a gente volta já já.